Como é que foi criado? Como é que surgiu o Pintor Maromba? Cara, é uma parada muito louca, tá ligado? Que é assim... Eu sempre sonhei, né? Ser youtuber, ser atleta também e tal. Eu sempre fui ativo, né? Fazer esporte, fazer a parada louca lá. Sim. E aí, em 2019... Assim, bem antes, eu já tinha um amigo meu, né? E tal, a gente trocava uma ideia. Ele viu em 2019, assim, no final, passou uma situação, né? Com a minha família e tal. Meu pai se paga da minha mãe. E aí, a gente ficou com coragem. Só eu, meu pai e meus irmãos. E aí, foi uma parada muito louca. Bem foda mesmo, tá ligado? Sim. Situação que a gente passou. E aí, o meu amigo viu a... Tipo, sentiu uma... Viu que a nossa situação fosse... Mano, seguinte, vou te apresentar. Pro engenheiro. Lá, tal. Aí, ele já tava na mansão Maromba também. E aí, você vai apresentar seu trabalho e meter mais trabalho. Que aí, foi aonde que vai ser, tipo... Vai gerar mais trabalho. Né? Pra mim e pro meu pai. Porque meu pai é pintor de serro. E aí, eu sempre meti mais com... Com trampo do meu pai, né? E aí, eu cheguei e eu falei, não, beleza. Eu tava trampando aqui em São Miguel. Na... Na... No Vila Mora. Aí, que eu mandava até um abraço, né? Pro Will, na máxima, né? Ele falou assim, mano... Cola aqui na estação do Hermelino. Você dá pra vir aí? Eu falei, não, tô indo agora. Aí, eu falei, pai... Vou sair do trampo mais cedo. Vou encontrar um amigo meu. Na estação do Hermelino. E aí, ele falou assim, tem uma coisa bacana. Quer conversar comigo? Uma oportunidade. Eu falei, não, beleza. Vou aí. E aí, eu fui, né? Eu fui lá. E conversei. E até encontrei um muralha. Eu já... Sou fã do muralha pelo trabalho dele, né? E aí, a gente trocou uma ideia. E falou assim, é o seguinte. Ele me entregou um cartãozinho pra treinar um mês. Na Redfit. Na unidade ali do... Do Hermelino. Um mês. E ele falou assim, é o seguinte. Você vai treinar um mês. E é o seguinte. O engenheiro... Um dos engenheiros vai chegar em você e conversar. Beleza. Eu passei o seu contato. Você apresenta o seu trabalho. E, mano. Marcha. Eu falei, não, beleza. E aí, eu falei, não. Fechou. Vamos pra cima. Eu cheguei a treinar só três vezes ali. Que eu morava em Suzano. Pra treinar um mês ali, não dá não, né? Nossa. Todo dia. Imagina. É foda, velho. E aí, eu fui assim. Certo dia, eu pegava. Eu falei, pai. Vou sair do trampo. Vou lá treinar, né? Já é uma oportunidade de eu estar um pouco mais próximo da galera, né? Tipo, eu conheci já o Togo Jamiliano. O pessoal da mansão. Criou recentemente aí em dois mil... Acho que foi... Final de três mil e dezenove, se não me engano. Mas você conheceu onde? A mansão Maramba, né? Não, dá um escondinho só. E aí, foi onde que... Foi onde que as coisas foram indo, né? Eu conversei com o engenheiro. Ele mandou mensagem. Falei, ó. Coloca aqui, né? Vamos conversar. Tem uma reunião. Você apresenta o seu trabalho, né? Eu apresentei o trabalho pra ele. Eu falei assim, ó. Mas faz tudo. O que você fazia? O que você fazia? Gesso. Forro de dryol, gesso e tal. Pintura, marmorização e tudo mais, né? Ele gostou. Ele falou assim, ó. Eu tenho os meus fixos. E eu não posso estar tirando os meus fixos pra colocar vocês, sabe? Só que assim, a gente pode passar algum trampo pra vocês. Se são os bicos, alguma reforma, alguma coisa eu passo pra vocês, fechou? Não, tranquilo. Só que aí demorou um pouco, né? Pra chamar. E aí eu entregando currículo pra gerar mais trabalho. E eu correndo atrás. Sempre gravei pro meu canal também. E até um canal já, uma cota, né? Desde quando mesmo? Desde 2012. É. Mais de 10 anos. Já não tem um tempo, né? E na época, assim, a gente gravava, moleque, assim. Aquele sonho, né? De ser youtuber e tal. E não tinha tanto conhecimento, né? Tipo, de editar. De como é o trabalho, realmente. A monetização. Eu fui aprender agora. Depois da oportunidade que eu tive, né? Através do meu amigo, o engenheiro. Do nada, o engenheiro falou assim, meu, seguinte. Vou te passar o endereço. Pra você ir pra tal lugar. Pra você fazer um orçamento. Vai você e seu pai. Fui, beleza. Tal hora, tal lugar. Aí nós fomos. Eu falei, quando eu fui ver. Chegamos lá. Eu falei, pai. Mentira que eu tô aqui. Nós estamos aqui. Conheço todo mundo aí. Em frente a mansão marrom. Eu falei, nossa. Só que aí não era diretamente na mansão, né? Porque o engenheiro já tinha a equipe dele. Era pra fazer a reforma. Da casa do pai do Togurgo. Uma da família do Togurgo lá. Que é embaixo da mansão. Por conta da... Que foi construindo em cima. A gente ficou um pouco embaixo. Foi onde que a gente reformamos. Aí foi onde que eles gostaram do nosso trabalho. Ficou assim, ó. Mas eu já me entrei em cima também. Eu falei, pai. Agora a oportunidade dobrou. Falei, pai. Vamos agarrar a oportunidade. E vamos fazer acontecer. Foi aproximando e aproximando. Aos poucos. Deus trabalhando ali, né? Sim. Aí foi onde que a gente arrepiou. No trabalho. E quando a gente... Eu já... Nós já tava ali na... Na parte de baixo da... Da mansão. E a gente trabalhava o dia inteiro. E ainda treinava. Então eu sempre tive a paixão de treinar. Né? Minha paixão começou lá atrás ainda. E aí foi onde que... Pai. Vamos arrepiar. Que os caras vão gostar do trabalho. E a gente... E eles vão... Mandar mais trabalho pra gente. Porque os caras tem bastante obras. Né? E aí os caras gostou. Falei, mano. Faz a pintura em geral. Aí a gente colocou moldura. Falei assim... Coloca o forro também de drywall. E foi aí gelando. Aí os caras realmente gostou do trabalho. Falei, meu... Vai pra cima. E aí foi onde que eu... Tava ali... E aí o... Um muralho chegou em mim e falou assim... Mano, aproveita a oportunidade. Grava também. Só que assim... Eu tenho uma coisa comigo que tipo... Cara, se eu tô num lugar... Que é do... Um dos outros, mano. Eu não vou gravar, velho. Eu tô num certo receio. Tipo, mano... Tem uma certa intimidez, né? E aí ele falou... Não, meu... Grava. Um dos primeiros que me gravou foi o... O Muralha e o Davi Novak. Os primeiros mesmo. É. O canal deles. Aí foi onde que o meu canal deu uma subida. A galera me conheceu. Acompanhou o meu trabalho com o meu pai. E aí ele falou... Vai pra cima. Grava, grava. O Davi Novak então... Fala... Pivete. Grava, velho. Você tá no templo do hype. Tal. Vai, grava. Oportunidade, né? Caramba. Aí... Tava assim... Tímido. Falei... Tá bom, né? Peguei... Gravei alguns videozinhos... Mostrando a reforma. Mostrando eu a reforma. Não mostrava ninguém. Assim, tipo... Da casa. Ali ainda não... O pessoal não tava acompanhando. Foi quando... O... Parecia assim de raspão ali no... No vídeo do canal do Togurgo. Foi onde que a galera... Dá oportunidade pro... Pro cara que tá pintando. Pedreiro, pintor. É mesmo? Os caras que me chamaram de pedreiro, pintor. Né? De... Tinha vários nomes lá. Um servente. Essas coisas. Sempre os caras... Sempre... Dá oportunidade e tal. E foi onde que ele... Ele leu os comentários. E foi onde que eu aprendi muita coisa com... Togurgo. Isso também. Né? Que eu vou falar... O CES 5... Atender... O que o público quer. Esse, tipo... É uma coisa realmente muito importante. E aí foi onde que... Tipo... A gente tava trampando ali. E aí... Do nada o cameraman... Chegou em mim e falou assim ó... Togurgo tá chamando lá em cima. E aí... E nisso... Já tinha passado... Já pensou o que que eu fiz de errado. Tá ligado? Tipo isso né. Eu falei caramba mano. E agora? Lascou. Só que assim... O cara ganhando já tipo... Entrou ali. Me cumprimentou. Cumprimentou o meu pai. Olha. E uma semana antes... Bem... Uma semana antes mesmo né. Tinha... Como falar? Um evento... Uma... Lógica de suplemento em Poá. E foi a última participação de evento... Do Cariani... Na outra marca que ele tava. Né? E aí... Eu fui lá. Visitei. Eu tava gravando pro meu canal. E um... Fui com dois amigos meus. Um amigo meu... O... Felipinho... Tava ali comigo e tal. Aí o outro... O parceiro dele... Chegou em mim e falou assim... Mano... Faz... O que você faz com amor mano. Porque tem uns necks lá do outro lado. Tão te zoando. Tirando sarro e tal. E eu nunca tinha visto. Nossa. Ele falou assim... Mano nunca desistiu do seu sonho. É muito bonito o que você faz. Vai pra cima. E eu fui pra cima mesmo sabe. Eu nem tinha percebido aí. Quando eu fui ver que os caras... Chegou mais gente pra falar disso pra mim. Que caraca mano. Agora que eu vou ganhar a oportunidade e eu ir pra cima né.